Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos, desde já peço que você me siga aqui no LinkedIn e também me siga no YouTube, se inscreve aí e também considere ajudar o canal aqui por meio do LivePix, ok? Bom, no vídeo passado a gente estava falando sobre a visão geral do Power Apps, né? Então a gente viu vários temas desde a apresentação geral, como já algumas questões sobre telas e enfim, eu também já gravei um vídeo aqui sobre a parte de componentes, né? Então hoje a gente vai ver um pouco sobre entradas, tá bom? Ferramentas de layout, formas, ícones, mídias e gráficos, né? Então vai ser um pouquinho desse tema aqui mais geral também. Então vamos começar a conversar sobre o grupo de entradas na aba de inserir, né? Então quando você clica aqui em inserir, a gente tem informações importantes para enviar o aplicativo, né? Mas a mais comum aqui será a entrada de texto, né? Então a gente tem entrada de texto, por exemplo, é... Que é basicamente, o nome já diz, você pode digitar qualquer texto aqui, então, poderia ser aqui, ah, bem-vindos, né? Por exemplo, então a entrada de texto é mais comum durante alguns aplicativos. Então você pode digitar um texto qualquer e o botão onde será executada alguma ação dentro do aplicativo, né? Então você pode colocar ele como um botão, né? Aqui, ó, um botão, aguardando, aí pronto, um botão, por exemplo, aqui no final do aplicativo, né? Sei lá, pode colocar aqui e dizer que, ah, avançar, né? Então você consegue fazer isso. Pode ser um botão de login, de cadastro, um botão que esqueceu a senha, isso é totalmente comum a gente utilizar. A gente também tem a entrada, a caneta, né? Aqui, ó, a entrada. A gente tem a entrada da caneta. A entrada da caneta, geralmente, são muito em aplicativos de banco, tem programas específicos em assinar documentos via online, né? Como o Totos, por exemplo. Geralmente, qual é o trabalho, por exemplo, PJ? Então, geralmente, quando eu vou fechar um contrato ali de seis meses prestando serviço para alguma empresa, eles me mandam um contrato online, né? E geralmente é para alguma plataforma que vai ter uma tecnologia dessa, que é o quê? Basicamente, ó, quando você vem aqui em apresentar o app, você tem aqui, você consegue escrever aqui o seu nome, né? Então, seria isso a caneta, né? Tá aqui ruim porque eu tô escrevendo pelo mouse, mas dá pra ter uma ideia de como pode ser, né? Isso aqui, pelo mobile, fica mais fácil você escrever o seu nome. Mas é essa a ideia, né? A entrada de caneta. Para você assinar algum serviço de entrega ou assinatura de contrato, por exemplo. O próximo aqui também seria o de menu suspenso, né? Entrada suspenso. Deixa eu ir apagando esses ícones aqui, senão a gente vai ficar muito pesado. Essa tela. A entrada de suspenso, vamos ver aqui. Bom, a entrada suspenso e também a caixa de combinação, né? Vamos colocar duas aqui ao mesmo tempo, para a gente ver a diferença entre elas. Ah, aqui ele já está pedindo para eu colocar uma fonte de dados, né? Aqui. Mas por enquanto eu não vou fazer isso. Deixa, a gente só quer ver realmente aqui uma parte do exemplo que ele dá, né? Elas são interessantes para selecionar quantidade, né? Então, a diferença é que aqui no suspenso, nós podemos apenas escolher um item, né? Na caixa de combinação, aqui a gente pode escolher vários itens, né? O item 2, o item 3, o item 4, aqui 5. Isso é muito bom se você estiver utilizando o e-commerce, um aplicativo que você compra alguma coisa. Por exemplo, se você selecionar a quantidade aqui, né? 2 a 3, mas você vê que o suspenso só te deixa selecionar a opção, né? A combinação não, ela já consegue combinar diversos itens aqui, ó. Como vocês podem estar vendo aí no exemplo, né? Deixa eu fechar. A gente também tem a entrada de caixa de listagem, ó. Na caixa de listagem aqui, ela tem a combinação dos dois, né? Ela já aparece com todas as opções em amostra para o usuário, mas nós não temos as alternativas ocultas conforme a entrada aqui do suspenso, né? Ó. E nem a de combinação. As entradas ficam ocultas. Aqui não. Aqui você pode selecionar mais de uma opção, mas também você não tem essas outras opções escondidas, né? Elas estão aqui no cardápio em amostra, por assim dizer. E também temos o seleitor de datas, né? Aqui na entrada, ó. Seleitor de data. O seleitor de data nada mais é do que você selecionar uma data específica. Ou seja, o aplicativo pode perguntar a sua data de nascimento e você vai dizer, né? Por exemplo, a minha aqui, né? Ele vai falar que data você nasceu, né? Eu vou falar que eu sou de agosto. De 2000, né? Atualmente eu tenho 24 anos aqui. Então, agosto 16. 16 de agosto 2000. Seria essa aqui a minha data, ó. Já não saiu, né? Ok. Ai, que saco. Agosto de 2000. Vamos ver se ele... Acho que tem que apertar ok ali pra fazer eu funcionar. Ok. Aí, pronto. 16 de agosto 2000. Então, clicando ali no ok, você tem o seleitor de datas, né? Que é basicamente selecionar datas de compra, datas de nascimento, datas de pedida, etc. Nós temos também a entrada de rádio, né? Aqui, ó. Que diz muito respeito, né? Também, deixar aqui as opções suspensas. Deixa eu trazer aqui pra... A cor tá branca, né? Deixa eu colocar preto aqui. Pra que fique visível. Deixa eu ver se ele consegue. Aí, pronto. Minhas opções já estão visíveis aqui. Então, você pode selecionar uma ou outra opção, né? Por exemplo, pode ser... A questão de gênero, né? Que poderia estar um pra feminino e dois pra masculino. Você decide que o gênero, por exemplo. Pode ser uma opção boa pro seletor de rádio. E a gente tem a caixa de seleção, né? Aqui na entrada, ó. Caixa de seleção. Deixa eu escolher essas aqui. Nós já vimos. Pronto. A caixa de seleção aqui já vem, basicamente, a gente pode selecionar mais de uma opção. E isso é a principal diferença da entrada de rádio, né? Que a gente viu. Aqui a gente tem a opção de adicionar mais opções e selecionar, né? Basicamente como um check-in, por exemplo. Quando o usuário, por exemplo, quer contratar mais de um serviço, né? Ah, você tá num plano de saúde lá. Ah, você quer fazer uma consulta pra dermatologista, mas também pro urologista, né? Então você pode marcar duas opções ao mesmo tempo pra você marcar ali alguma consulta, né? Então pode ser uma boa opção nesse sentido. E aí também tem a questão do controle deslizante, né? Mas a gente vai estudar um pouco aqui agora um pouco das duas diferenças entre a caixa de seleção e o controle deslizante, tá bom? Que é a principal diferença da caixa de seleção, onde a gente pode selecionar mais de uma opção. Ou seja, vamos supor que você tá comprando ali algumas camisas ou selecionando aqui. Você pode colocar, ah, eu quero te colocar aqui no modo de visualização. Aí eu quero colocar, eu quero camisa P e M também, né? Então você tem essa opção de selecionar mais de uma opção, né? Enquanto a de entrada de rádio, né? A gente tem apenas uma seleção. Como o caso, por exemplo, a escolha de um gênero, né? Um pra masculino e dois pra feminino. Então você pode selecionar apenas uma aqui, ok? Essa é a principal diferença de um para o outro, né? Pra seguir, a gente tem aqui na parte de inserir o controle deslizante, né? O controle deslizante, ele é muito bom pra selecionar variações em um determinado intervalo. Onde nós podemos, é... Onde podemos ter uma boa opção quando queremos selecionar a quantidade de itens. Então, por exemplo, quando você seleciona aqui, ó. Ah, eu quero item... 40 itens, né? Então você tem aqui a opção de selecionar, ok? Bom, o próximo elemento, então, que nós temos também na parte de entrada, né? De inserir aqui, é o alternar, né? O alternar, ele é muito utilizado quando a gente quer ativar ou desativar um recurso, né? Por exemplo, ah, eu quero o layout como sendo branco ou preto, né? Tem muito isso em várias redes sociais. Ah, eu quero o layout branco. Ah, não, eu quero desativar. Então você pode ligar ou desligar, né? Essa é a opção que ele te dá, ok? Bom, e também aqui, como uma das principais, nós temos a parte de classificação, né? Nada mais é do que um remantoado de estrelinhas, tá bom? Ordenados aqui. Isso é muito comum em e-commerce, né? Principalmente. Que é um recurso para determinada nota, né? De uma a cinco estrelas, né? Então você pode dar cinco, quatro estrelas, ou cinco, ou três, ou sei lá, duas, uma, duas, né? É muito comum para avaliar produtos em um e-commerce. Tem muito isso, né? Você vê produtos... Ah, eu quero produtos quatro estrelas. Ah, eu quero produtos cinco estrelas. Então você consegue utilizar isso lá dentro do seu filtro, ok? Bom, a gente vem um pouco, então, da parte de entradas, né? Vamos um pouco agora para a parte de layout, tá? Porque aqui vai ser bem interessante outros recursos que nós vamos utilizar. Deixa eu remover esses recursos aqui que eu inseri, né? Deixa eu ver se ele consegue fazer tudo. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Na parte de inserir layout, a gente tem as galerias, né? Que são recursos que servem para exibir opções cadastradas dentro dos nossos dados. A gente vai importar dados também. A gente pode utilizar para trazer informações de produtos, serviços cadastrados em um banco de dados. Da empresa, por exemplo, né? Podemos trazer foto, nome, preço, quantidade e assim por diante. Então, por exemplo, a gente tem a galeria vertical, né? Que seria uma das mais utilizadas também. Deixa ele trazer aqui no aguarde. Aí ele até pede aqui, ó. Você vai inserir uma fonte de dados, né? E aí ele me pede aqui para colocar alguma tabela ou algum conector, né? Podemos ver aqui os campos que nós queremos, né? Que seria Sunpoint Made. Eu posso carregar uma imagem se eu quiser aqui, ó. Então, você consegue fazer isso manualmente, tá? Por exemplo, sei lá. Vou carregar aqui minha foto, né? Então, eu estaria aqui, ó. Carregando o mídia. Deixa ele carregar aqui. Aí você vê que é possível trazer uma imagem que você queira, né? Aqui, ou até mesmo selecionar uma aqui em particular, ó. Para você trazer também, tá bom? Então, os campos servem muito para isso, né? O texto aqui que a gente pode trazer também é o título, né? E você pode vir aqui na parte de fonte de dados, ó. Você pode ver o layout, né? Que você quer. Eu quero imagem, título e subtítulo. Ah, não. Eu só quero imagem e título, né? Então, ele vai conseguir carregar as opções aqui dentro, né? Que você for estabelecendo, tá bom? Então, aqui novamente na nossa parte de inserir. O layout, ele é basicamente isso. Os demais aqui, você tem diferentes formatos, né? Mas a ideia é a mesma. E nós também temos aqui, por exemplo, tabela de dados, né? A tabela de dados é realmente para trazer um emaranhado de dados. Deixa eu... Se perdeu por aqui, peraí. Deixa eu remover. Remover, remover, pronto. Então, vamos inserir, por exemplo, a tabela de dados. Essa tabela ainda não está conectada a nenhum dado, né? Então, eu de fato, eu vou... A gente vai importar dados, eles vão aparecer aqui. Mas ele aparece como sendo dados, né? Ali, de fato, ordenados em colunas, né? Então, você tem esse recurso aqui. Se você quiser trazer alguma tabelinha. Na minha conta aqui, eu não tenho autorização para criar, né? Precisaria ser administrador. Algo que não... Que eu não tenho. Mas, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo selecionar isso aqui, por exemplo. Eu selecionaria aqui, por exemplo, ó. A tabela, né? E, de fato, as informações, elas iam aparecendo, ok? Bom, vou fechar aqui a nossa tabela de dados, tá? Então, na parte de... De layout, é muito isso, né? Vamos para a parte agora de formas e ícones, tá? Para a gente ver como é que ele apresenta para a gente. A gente tem uma série de ícones, né? Então, quando a gente quiser utilizar desenhos, formas e botões, as formas e ícones aqui, né? Tantas formas quanto os ícones, eles são muito importantes, né? Serão uma ótima opção. Porque você tem ícones de muitas coisas, né? Alarme, agenda, ajuda, né? Avião, aviso, né? Então, por exemplo, você quer desenvolver um alerta, né? Você pode utilizar o aviso aqui. Ah, você quer bloquear alguma informação. Você pode utilizar o ícone de bloquear, bug, calculadora. Então, você vê que você tem uma gama de ícones, né? Tem ícones feliz, chateado, neutro, sorriso. Você pode até montar uma classificação, né? Você pode colocar lá uma aplicação assim. Ah, o que você achou do nosso serviço? Você colocaria as carinhas ordenadas. Triste, sorriso, neutro, chateado, feliz, né? Então, você conseguiria montar uma ordenação só com itens, né? Olha só que maravilha. Enfim, assim, abrange uma gama de opções. Mas também é possível importar alguma forma ou ícone que você queira utilizar dentro do seu aplicativo, tá? Isso não é regra você utilizar todos esses. Ele te dá uma gama para facilitar o seu trabalho, mas você consegue importar outras opções também, caso seja necessário, tá bom? Bom, recursos de mídia, né? Aqui. O recurso de mídia, basicamente, você pode utilizar aqui para importar imagens, objetos 3D, câmera, você pode utilizar para fazer um leitor de código de barras, né? O banco tem muito isso, né? Por exemplo, quando eu entro aqui no Nubank, né? E lá tem a opção pagar. Você consegue fazer a leitura de um boleto através do scanner de código de barras, né? Ou seja, ali tem a opção para você fazer isso. E aí a sua câmera, ela consegue ler um código de barra e já aparece o preço para você pagar ali, né? Então, é muito a utilização desse recurso, leitor de código de barras. Você também pode adicionar áudio, microfone, né? É como eu estou usando o microfone no exato momento, talvez eu não vou conseguir utilizar esses recursos aqui, né? Porque eu já estou utilizando o microfone para gravar esse vídeo para vocês. Então, a gente tem a opção de importar algum documento ou exportar, né? Também documento. A opção mapear aqui, olha que bacana. Deixa eu ver se eu vou conseguir, porque isso aqui é um recurso prêmio, né? Vamos ver se ele deixa eu utilizar isso. Deixa eu ver. Olha aqui que bacana. Ele pede a minha autorização, né? Para eu permitir a minha localização. E aí você já traz aqui um mapa, né? Olha só que bacana. Nesse recurso aqui de mapear. E aí se eu selecionar aqui para visualizar, olha só que louco. Eu tenho aqui para diminuir o mapa, né? Está me dando um mapa aqui de Washington, Seattle, né? Mas eu posso aumentar também, né? Posso vir aqui para tornar a visualização de mapa mais em uma perspectiva diferente, né? Ele pode também virar aqui, olha para a gente dar uma olhadinha, né? Olha só que bacana. Então você tem um recurso ali de mapa para ter esse objetivo de localização, né? Então é possível fazer isso aqui dentro de mídia. Podemos também fazer uma visualização de PDF, está em fase experimental ainda, ainda mais o Power Apps, ele está sempre em desenvolvimento, né? Também a gente tem opção de vídeo, câmera, objeto, enfim. É para isso que serve os objetivos ali de mídia, tá? Em relação a gráficos, aqui vai ser... Funciona muito, pessoal, a parte de importação de dados, né? Com os dados, quando a gente for importar aqui para dentro do Power Apps, vai ficar mais visível. Mas quando você tiver alguma análise em forma de visual, a gente pode utilizar os gráficos, né? Então a gente tem o gráfico de linhas, a gente tem os gráficos de colunas, os gráficos de pizza, e temos também blocos do Power BI que nós podemos conectar do Power BI com o Power Apps. Afinal, eles estão dentro do mesmo ambiente ali, né? São aplicativos da Microsoft, softwares da Microsoft. Então, é normal que eles vão se integrar entre si, né? Igual, por exemplo, Lookery Studio e Google Sheets, né? Eles estão muito bem integrados. A conexão entre eles é muito boa, porque estão ali sendo desenvolvidos para isso. Mas, vamos clicar aqui numa visualização para vocês terem uma ideia de como ele vem, né? Aqui, ó. Olha só que bacana aqui. Deixa eu trazer para cá. Vem como um gráficozinho, né? Aqui, e aí você tem aqui o intervalo de itens, número de séries, o ângulo do rótulo X, do rótulo Y. Está no modo de editar aqui. Ah, eu quero somente o eixo X, eu quero somente o Y, né? Estilo de grade aqui. Então, está aí um pouco do que a gente pode utilizar, né? Mas os itens, de fato, aqui, eles vão estar dentro das nossas tabelas quando nós importarmos aqui dentro, tá bom? Que é isso, pessoal. É um pouco do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante coisa aqui sobre a parte de entrada, layout, mídia, ícones, formas e gráficos que nós vimos, né? A parte de exibir aqui, a gente pode exibir rótulo de texto, texto em HTML, caso seja a parte de desenvolvimento, ou até a pesquisa do Forms Pro, que é algo que ainda também está em desenvolvimento, mas é um pouco da aba e inserir, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comenta aí, caso você não tenha entendido algum recurso, que eu posso estar te ajudando também. Compartilhe esse vídeo e até o próximo.